Nesta semana aconteceu uma reunião aqui na prefeitura de Barra do Garças com a equipe da Caravana da Transformação do governador Pedro Taques, que marcou para Barra do Garças a oitava edição deste evento. Vai ser entre o dia 1º ou dia 11 de agosto, com expectativa de fazer de 8 a 10 mil cirurgias oftalmológicas. O fato que mais chama a atenção é a cirurgia de catarata, porque muitas pessoas de idade não tem condição de bancar ou ir à capital do estado fazer esta cirurgia. O prefeito Roberto Farias recebeu em seu gabinete, prefeitos da região, a equipe enviada pelo governador Pedro Taques, na pessoa do senhor José Arlindo, que é o chefe de gabinete, para definir tudo sobre essa programação que vai acontecer em Barra do Garças. É a Caravana da Transformação, que vai acontecer entre o dia 1º ao dia 11 de agosto. Esse é o marco da administração do governo Pedro Taques. Quero agradecer ao José Arlindo por estar aqui presente hoje, nos passando os detalhes deste evento, que é um evento muito grande. Estou esperando aqui em torno de 8 mil a 10 mil cirurgias, porque a população esperou por décadas e décadas. Nós temos uma população idosa muito grande no município, no Araguaia, carente, que não tem condição de pagar na rede privada essa cirurgia tão importante, porque esse é o segundo olhar. Já é um projeto aqui da prefeitura, está dentro do nosso plano de governo, e com este projeto do governo do estado, fez com que o nosso projeto aqui do município de Barra do Garças fosse acelerado e adiantado essa demanda reprimida muito grande pela falta dessa cirurgia. Houve essa caravana em Canarana, nós mandamos 500 pessoas para lá, muitos não puderam ir porque tinham problema de locomoção, ou porque não tinham parente para acompanhar, porque tem que ter um acompanhamento de um parente, de um filho, enfim, muitos ficaram impossibilitados. Agora, o governador sensível que foi, colocou, priorizou o Barra do Garças nessa segunda etapa, deste evento que eu digo que é o maior evento na área que já teve no estado de Mato Grosso, dessas cirurgias de cataratas e petiríge. Então, eu quero convidar a toda a população que avise aquele que não está sabendo que nós vamos ter essa caravana aqui agora no mês de agosto, e informe a todos da importância, porque é tudo gratuito. O que precisa é ter o cartão SUS. A gente está fazendo caravanas a partir de pequenas para as grandes, então, sempre a caravana que a gente faz é a maior. Essa aqui, com certeza, vai ser maior que a última, que foi em Alta Floresta, e nós estamos muito animados aqui para fazer a melhor caravana que a gente fez até hoje. O senhor já ofereceram 21 mil cirurgias no estado, oftalmológicas? Chegamos já a 20 mil cirurgias, e aqui pretendemos bater outros recordes, com atendimento, inclusive, para as populações indígenas também, que Campinápolis, por exemplo, tem um grande contingente. Então, o nosso objetivo aqui é fazer um trabalho de bater recordes mesmo nessa caravana de Barra. Vindo em Barra do Garça, como município-sede, nós vamos atender duas micro-regiões, a de Barra do Garça e a de Água Boa, que a gente vai estar agregando esses municípios, todos aqui na sede Barra do Garça. Todos aqueles que atendem o que demanda, o que preconiza a portaria 288 de 2008 do Ministério, acima de 55 anos, procure a sua secretaria municipal, atualize lá o seu cartão SUS, faça a sua inscrição e virá com o seu município, com a caravana do seu município, aqui para o complexo e ser atendido aqui em Barra do Garça. É importante para a região receber esse serviço, principalmente na área de saúde? Com certeza, é muito importante, porque o governo do estado está fazendo esse trabalho nas regiões, então aqui em Barra do Garça foi beneficiado agora com essa caravana aqui, que muita gente dos outros municípios vai estar aqui presente. Nosso polo aqui é 8, mas com a Água Boa eu não estava sabendo vir, quer dizer que vai ter aí umas 15, 18 cidades mais ou menos. Então é muito importante esse programa do governo que está fazendo para o nosso povo do Mato Grosso. O prefeito Jovan de Campinápolis também participou nessa reunião. Prefeito, o senhor já tem mais ou menos uma ideia de o que o senhor precisa de cirurgia de catarata para atender a sua demanda lá em Campinápolis? Olha, na verdade, até conversei com a Paola, fui convidado pela Paola, e assim, a demanda nossa é grande, né? E temos indígenas, então quase a metade da população de Campinápolis é indígena, então só no indígena temos aí aproximadamente quase 100 pessoas indígenas para fazer essa cirurgia. Então a demanda aí é aproximadamente umas 200 pessoas. Prefeita, lá de Torichorel, a senhora tem uma ideia, qual que é a demanda que precisa de cirurgia de catarata? A senhora já está fazendo esse levantamento junto com a comunidade de Torichorel? Ronaldo, nós já, até eu trouxe a minha secretária de saúde hoje, né? Nós já trouxemos a demanda, né? É uma, assim, uma quantia que vai representativa, né? E vai estar nos ajudando muito, né, Ronaldo? Eu acredito que vai desafogar a secretaria, né? E, assim, essa caravana só tem nos ajudado. E essa caravana da transformação é muito importante, porque vai atender um povo carente, um povo humilde, sabe? Então, está de parabéns mesmo. A Câmara sempre mostrando o seu trabalho, está aqui eu e o vereador Garrincha representando a Câmara aqui, Municipal de Barra do Garças. A gente também, junto com os outros vereadores, também cobramos tanto o prefeito como os deputados estaduais também. Quero fazer um agradecimento, primeiramente, ao prefeito Roberto Sarias, ao deputado estadual Nini, ao deputado estadual Max, ao deputado Daltim, ao deputado estadual Baiano Filho. Nos programas de prefeito e do governo, os mais importantes que tem na nossa cidade, no estado, né? Vai estar aí ajudando mais de 3 mil pessoas. Não estão convidando só o estado de Mato Grosso, como está convidando também o estado de Goiás para estar presente. Nós calculamos uma média de 3 mil pessoas, né, participando desse evento. E agradecer a todos que se empenharam para que trouxesse esse evento para Barra do Garças, que foi um grande empenho de todo mundo aí, de deputado, prefeito, vereadores e todos.